E no 451 do HCC, como é triste andar em trevas E nas trevas vagueava, sem a luz da salvação Eu vivei a sempre triste e sem fé no coração Como é triste andar em trevas E nas trevas vagueava, sem o brilho dessa luz Bela vida iluminada, dirigida por Jesus Mas um dia Deus mostrou-me sua graça doce luz E então caminho claro ao ouvir o meu Jesus Como é triste andar em trevas Mas sem o brilho dessa luz Bela vida iluminada, dirigida por Jesus O meu sempre caminhoso contra a vitidão lutou Mas Jesus me deu vitória E nas trevas vagueava, sem o brilho dessa luz Bela vida iluminada, dirigida por Jesus Foi um novo nascimento Foi um novo nascimento Ouve glória ao redentor Ele deu-me luz devida a santidade E nas trevas vagueava, sem o brilho dessa luz Bela vida iluminada, dirigida por Jesus Bela vida iluminada, dirigida por Jesus